Oi, amores! Olha esse antes. Vou fazendo ela a Absolutilis e eu quero que vocês me acompanhem nesse passo a passo. O cabelo dela é um cabelo bem grosso, bem resistente, certo? Bem volumoso. Tá há três meses que ela fez a última química, por isso que eu escolhi a Absolutilis, que ela é pró pra cabelos bem volumosos e com esse aspecto. Olha só, venho com o shampoo, vou fazer duas a três lavagens e vou dar uma pausa de cinco minutos, porque eu quero que a cutícula dela fique bastante dilatada pra absorver melhor o produto. Depois de fazer a lavagem, eu vou secando bastante o cabelo, vou secar em torno de 80%, pra em seguida vir com um ativo. Olha só, vou fazendo ela a Absolutilis, como eu já falei, que é uma progressiva sem formol, voltada pra cabelos volumosos, ásperos. Pra completar, eu vou fazer a misturinha do óleo Golden Marrox com a progressiva, porque assim eu vou devolver nutrientes ao mesmo tempo que eu aliso. É um óleo rico em nutrientes, certo? Então ele vai deixar o cabelo mais brilhoso ainda e mais saudável. Venho fazendo a aplicação mexinha por mexinha. Faço de um lado, faço do outro. Eu desço sem excesso de produto, porque o meu foco maior é a raiz, como eu já falei, certo? Olha só. Vou mostrar do outro lado pra vocês verem bem detalhadamente. Vou dar uma pausa de 40 minutos, certo? Logo em seguida, eu vou tirar em torno de 30% do produto. Dei a pausa, tirei 30% do produto, agora eu venho secando o cabelo. Logo em seguida, eu venho fazendo toda a escovação. Escovo bastante o cabelo dela. Como eu já falei, é um cabelo bem resistente, então a gente tem que caprichar mesmo. A Absolutilize é uma progressiva sem formol, vou falar novamente. Ela alisa 100% do fio. E ela misturada com o Golden Marrocos, gente, o resultado fica simplesmente perfeito. Vem com o Golden Marrocos novamente, porque eu quero proteger essas pontas, certo? E ele contém proteção térmica. Então, como meu foco maior é a raiz, eu vou falar novamente, eu quero proteger essas pontas pra não deixar o aspecto de cabelo sem vida, certo? Vem um pranchando, todo o cabelo prancho do lado. Mexinhas bem fininhas. Vou fazer em torno de 8 a 10 pranchas em cada mexinha. A divisão é em 4 partes. Tenho o indivíduo em 2 novamente. Fiz a divisão em 4 partes, depois pego a parte de cá e divido em 2 vezes, porque essa cliente tem bastante cabelo, gente. Muito cabelo mesmo. Então, a gente tem que caprichar, pegar as mexinhas bem fininhas, branchar de 8 a 10 vezes pra dar um resultado de liso 100%. Logo em seguida, eu vou mostrar pra vocês o resultado. Cabelo todo pranchado. Olha o brilho desse cabelo. Vou fazer nela agora um tratamento da Revolus. Vou fazer o primeiro passo, lavar com o shampoo, que é um shampoo que vai eliminar todos os metais pesados. Vai estruturar toda essa fibra capilar. Logo depois, vem com a máscara, que ela é rica em aminoácidos. Ela faz um tratamento de cronograma capilar, porque ela contém também nutrientes. Então, ao mesmo tempo que ela reconstrói, ela nutre o fio. Então, fica o cabelo muito mais brilhoso, mais maleável, certo? Logo em seguida, eu quero mostrar pra vocês o brilho desse cabelo. Perceba que o antes desse cabelo tava muito sem vida. E agora a gente já pode ver a diferença. O cabelo bem mais saudável. Vou secar pra cliente poder ver o cabelo 100%. Ver que o cabelo ficou liso, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A partir de dentro. Olha esse resultado, gente. O cabelo tá muito perfeito. Quero mostrar o brilho. Vocês estão vendo como que esse cabelo ficou muito saudável. E agora fiquem com o resultado. Cabelo realmente 100% liso. Absoluto liso. Cumpre o que promete. Cabelo saudável, maleável. Bem nutrido. E é isso. A melhor progressiva que há no mercado é a Absolutilize. Que ela dá esse resultado de cabelo realmente muito natural. Muito saudável. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse resultado.